Aqui a presença do nosso amigo Paulo Cardoso, um homem sempre charmoso, não é? E aqui vem partilhar connosco também as suas ideias. Eu não resisto a perguntar-lhe, Paulo. É supersticioso? Nada. Nada? Nada. Gosto de brincar com as superstições. Sim. Um astrólogo, no fundo, nunca é supersticioso, porque o astrólogo acredita que o mundo é governado por outros valores. Por mais que eu cruze os dedos, ou por mais que eu tenha medo ou fé nas coisas, há um destino traçado já. Ou seja, os astros têm uma força tão especial que não vale a pena eu depois estar com aquelas pequeninas manias que vou tentar. Pequeninas manias que a Sónia tem. Ora, todos nós temos um pouco. Aliás, a nossa educação, a nossa cultura dão-nos este tipo de processos. Mas realmente, eu sou um homem racionalista, acreditem. E, portanto, gosto de matemática, gosto de física, gosto de estatística. Portanto, apesar de ser astrólogo, porque eu rendi-me à evidência da astrologia. Ou seja, porque a minha formação é química. Portanto, nada faria pensar que eu, mais tarde ou mais cedo, fosse enverdar pelos astros. Mas eu enverdei pelos astros exatamente por causa do rigor. Exatamente por causa do número 13 não ser aquele número do azar. Ou seja, 13 é 12 mais um. Ou seja, portanto, é o todo, que é o zodíaco, que são 12, mais um é o recomeço. Portanto, eu até vejo o 13 como o fim, como a porta do fim de uma sala e o começo de uma outra. Portanto, eu não vejo as coisas com superstição, a menos que eu esteja, é verdade. Se às vezes estou um pouco mais frágil, obviamente, que dê-se, ai, eu não vou fazer isto. Mas, mas que estupidez. E depois passa à frente e larga a superstição. Paulo, este número 13, número do azar, acredita nisso? Eu não acredito. Não acredito. Quer dizer, eu penso que isto é uma questão cultural, judeco-cristã, o 13, o 13. Histórica? Portanto, eu penso que isto é uma questão mais cultural, obviamente, que todos nós somos inseguros, todos nós temos fragilidades e todos nós já vivemos algo que mais ou menos nos traumatizou. Portanto, nós temos medo de repetir qualquer coisa, ai, quando fiz aquilo correu-me mal, pronto, há este medo, porque isto é o medo da própria consciência, da racionalidade, da, vamos lá, da memória, não é? Portanto, penso que, agora, eu tento, fazendo muita força, não ficar muito dependente destes pequenos medos. Porque Deus é grande, ou seja, Deus é que fez a astrologia, a astrologia... Será que foi Deus que fez a astrologia? Ah, claro. Não tenho alguma dúvida? Tenho, várias. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas em todo o caso, bom, vamos espreitar aqui as superstições de todos os famosos. Quem é que criou o mundo com Vênus e Mercúrio e Sol e tudo, não foi Deus? Foi? Então, por alguma razão, ele queria criar a astrologia e a força destes planetas todos. Não sei, há aqui uma diferença, a meu ver, entre espiritualidade e astrologia, mas o que agora podemos ver? Isso aí, bom, está bem. Já lá vamos, teremos tempo. Paulo, o que me diz destas superstições todas? Estava-me agora a lembrar, eu não tenho gatos pretos, mas tenho galinhas pretas. Ah, tem mais que eu não vou ler. Pronto, porque eu tenho uma quintinha e eu tenho animais e onde quem me dá os ovos que eu como nas omeletes são as minhas galinhas. E no outro dia nasceram-me duas galinhas pretas e disse, devo pensar mal de ti ou não, mas elas são tão queridas como as outras. Portanto, a coisa está perfeitamente tranquila e adoro-as-te tanto, porque é um preto brilhante, bonito. É uma raça lusitana. Não sei se são galinhas da Índia, não sei se são portuguesas, mas é que uma misturou-se lá com... Tranquilo, do Martimunis, essa talvez. Mas os animais também têm as estrelas a marcar a sua vida? Têm, sim senhor. Têm. E posso dizer de uma maneira muito séria... Diga. Com ar sério. Com ar muito sério. Que eu, a dada altura, uma das cadelas que eu tive, teve seis crias e eu fiz os horóscopos dos seis cachorros. Oh, você tem uma vida de cão. E a Lena, na altura, disse-me, espera aí, não vamos dar todas, vamos ficar com aquela que seja mais frágil de saúde. E realmente, eu li nos horóscopos deles, realmente, o que é que era uma era mais dominadora, a outra era mais não sei o quê. E é curiosíssimo, que assim como se vê nos horóscopos como é que nós somos, também se vê que se os animais são mais aguerridos, mais pachorrentos, se aquela com que nós ficámos, que foi a Yara, era a mais novinha, era a mais doentinha, a mais frágil delas todas. Portanto, é curioso que estas coisas... Ou seja, afinal, Deus manda na astrologia e a astrologia tanto manda nos animais como nas pessoas. A verdade é que o Paulo agora vai mandar aqui um ano. Vai mandar por cima da mesa um mapa astral de toda a Umaçónia Tava. Posso fazer uma pergunta antes? Agora fiquei um pouco intrigada com essa situação dos cãezinhos, porque, e vou-me pensar noutras coisas, assim como os cãezinhos, há pessoas, os gêmeos, não é, que nascem precisamente à mesma hora, no mesmo sítio, quer dizer, por minutos de sítio, mas o mapa astral é o mesmo? É quase igual. Vamos lá ver, em 4 minutos, em 4 minutos, e isto depois podia-nos levar a uma conversa sobre este senhor chamado Fernando Pessoa, em 4 minutos da nossa hora de nascimento já há fatores que mudam. Ou seja, muitas vezes, no caso destes cãezinhos, eles nasceram, eles começaram a nascer para aí às 3 da manhã, acabaram ao meio-dia, ou seja, eu ali nem dormi porque ela começou em trabalho de parte, e estive ali a ver e a tomar nota da hora de nascimento. Mas realmente... Uma grande ajuda à cadela, peitadinha. Não, 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 é porque ela ia dar vestinhas, ela sentia-se mais encorajada, dizer, vá, querida, aqui este vai ter as meninas com o violão, vá lá, aqui este vai ter as meninas com o violão, vá lá, aqui este vai ter as meninas com o violão, e ela participou. Bom, estou a brincar. Bom, vamos à Sónia que o tempo voa. Vamos lá. Não, por amor de Deus. Isto é o horóscopo da Sónia, a Sónia é um peixes. Tu és peixes? É peixe. Vem que a Sónia é fixe. Também, querida. Fala o dia? 11 de março. 11 de março. Muito bem. É assim, mas eu, rapidamente para explicar que uma pessoa, pelo facto de ser peixe, não é só peixe, ou seja, cada horóscopo tem vários pontos que, no fundo, representam a posição dos astos no momento em que nós nascemos. Ou seja, a Sónia é peixe, porquê? Porque tem o Sol no signo de peixe, mas todos os outros planetas não estavam em peixe. E porquê? E o que é que isto dá na sua personalidade? Curiosa e Sónia? Curiosa. Vamos lá. Eu sei que tinha o Sol em peixe. Pronto, ela nasceu com o Sol em peixe. E, por causa da hora de nascimento, o seu ascendente é escorpião. Logo, uma grande conjuntura de água. Tanto o peixe como o escorpião são água, mas o escorpião é uma água mais turva, mais interior. Quer dizer que a vida dela, em termos interior, mesmo que ela pareça que está na maior, há sempre uma certa tensão, uma certa insatisfação, uma certa pressão interior. Sentes isto? Sinto, sinto. Sim? Chamo-lhe Amália Zitte. Amália dizia que estava infeliz, mas bem disposta. E é muitas vezes assim que eu me sinto. Ela controla tudo. Nada, faça-lhe. Controla tudo. Ela controla o seu mundo interior. Porquê? Porque desde miúda, desde muito miúda, e eu vejo aqui, tipo visão, vejo que há uma infância, uma adolescência muito sensível, muito metida para ela própria, em que este lado peixe é extremamente importante, peixe, eu diria, as pessoas, peixe, os peixes são românticos, sensíveis, idealistas, etc. Ela é, mas depois parece que ela não reage bem a esse lado. Ela diz, põe-te séria, controla-te para não fazer mais... Tem ali o outro lado que protege, não é? E agora eu vou ver, vamos lá ver qual é o outro lado. Descubro logo a seguir um lado carneiro. Ela tem venos, embora tenha sol em peixe, tem venos em carneiro. Portanto, é um lado agarrido dela. Ela gosta de desafios, provavelmente as coisas muito fáceis também não a estimulam. Por algum motivo estás ali no fator X, não é? Temos aqui um grande desafio. Ora, aí está. Há um lado desafio. E esse desafio muitas vezes vai tocar a vida amorosa, dos sentidos, dos sentimentos, das afetividades. Tudo isto já lhe deve ter dado experiências muito profundas. Mas, ainda há outra, repare que todos nós ninguém tem uma pedra, ninguém tem uma personalidade que é uma coisa coesa. Todos nós temos várias formas na nossa, várias áreas da personalidade. Uma outra área muito interessante, portanto, eu diria que o protótipo desta personalidade, desta mulher é, por um lado, é uma mulher extremamente sensível, mas idealista, romântica, e se calhar é isso que a levou, digamos, para a música, para se reencontrar naquilo que é, porque a música é o imaterial, a música é qualquer coisa que já tenha a ver com o mundo divino. Por outro lado, curiosamente, encontrei, fiquei extasiado quando vi isto. A Sónia tem Saturno, que é o planeta mais concentrado, organizado, seguro, no chamado meio do céu. O que é que isto quer dizer? Ela quase que tem medo da sua sensibilidade. Porque diz, controla-te, não sei se ela diz, controla-te, mulher, mas deve-te. Dizes? Controla-te, mulher. Mas é, me concentra-te. Porque há aqui um lado, porquê? Porque ela privilegia a segurança, a estabilidade, o concreto. Ela é a pessoa mais disciplinada do que possa parecer. Ela dá este lado, este cabelo vermelho, este lado todo, este quase necessidade de chocar o mundo exterior. É porquê? Porque o urano, o urano é a diferença. Ela não gosta, e há bocado quase que ela disse isso, ela não gosta de ser confundida com a maioria. Ela não gosta de dizer, não gosta de ser confundida. Eu tenho aqui uma pergunta dos teus fãs, onde é que está a tua tatuagem, não gostas de ser confundida, também és única nas tuas tatuagens. Sim, podemos voltar aos astros, porquê não? Os astros, não, mas o que é que... Os astros de Hollywood. Exatamente, eu já estava aí. Estrelas de Hollywood. Martins de Francesi, Paulo. Sabes que eu sou muito... Eu tenho uma fixação no cinema. Eu tenho uma fixação por Visconti. E eu vejo tudo e escrevo e leio sobre Visconti. Só tenho pena de não saber a data de nascimento dele, para fazer o horóscopo, para ver até que ponto é aquele... Pronto, aqueles ambientes, aquela fotografia, a cor, o requinte, tudo isso. E eu adoro fazer isso. Fazer o horóscopo, aliás, confiso o horóscopo da Sónia, e tentar descobrir onde é que está aqui isto desta pessoa ou daquela. Portanto, no fundo, isto permite-me que todos os dias eu continuo a fazer aquela relação e a descobrir a relação entre o horóscopo e a pessoa. E não só porque um criativo... Falou-se da Amália, pode-se falar do próprio Fernando Pessoa. Portanto, cada pessoa vai criar de acordo com, no fundo, uma das casas astrológicas, que é a casa 5. Ou seja, nós somos criativos de acordo com a nossa casa 5, casa 5, que é uma casa astrológica. E, portanto, é extraordinário ver isso no próprio horóscopo. Só queria dizer uma coisa. O quê? A previsão de 2014? Não. Virgens e peixes vão ser os melhores de 2014. Os outros que não têm estes signos, porque também não se põe a coisa. Pode ser que tenham como acender. Ora, isto é a mão, mas pronto. Mas depois também há os caranguejos, os sagitários. E pronto. E o resto, olha, vejam no livro. E o resto, olha, vejam.